Olá pessoal, estamos aqui no Centro de Armazenamento e Manutenção da Grovat no Brasil e hoje a gente vai mostrar para vocês como que funciona o nosso dia a dia dentro das nossas operações aqui no Brasil. Ao chegar no Centro de Repares e Manutenções, Jasper e eu realizaremos uma inspeção completa da colocação em estoque e faremos uma contagem de estoque. Depois de concluir nossa inspeção no nosso Centro de Armazenamento e Manutenção, discutirei as áreas de melhoria no depósito da Grovat e verificarei com eles os status de capacidade. Uma das nossas tarefas mais importantes é a inspeção da tampa do inversor. Jasper e eu instancionaremos as tampas do inversor para garantir que estejam em boas condições para envio. Depois de concluir nossa inspeção no nosso Centro de Armazenamento e Manutenção, discutirei as áreas de melhoria no depósito da Grovat e verificarei com eles os status de capacidade. Obrigado por nos assistir e até a próxima!